Eu queria ver com você a possibilidade de eu voltar a poder me relacionar e ter crédito de novo com você aqui. Aí ele vai olhar o seu cadastro, me dá o seu CPF aí. Ele vai olhar o cadastro e ele vai te dar uma posição, olha. Muitas pessoas acabam no decorrer do tema esquecendo que nós temos algumas obrigações a ser feitas, que é no caso as dívidas que nós causamos, as dívidas que foram criadas lá atrás por algum motivo. E muitos de nós temos como hábito de querer pagar a dívida, mas acaba que as instituições financeiras não facilitam. Alguns casos, por exemplo, existem pessoas que querem pagar as dívidas, só que os bancos, eles dificultam. Por exemplo, tem pessoas que podem pagar, por exemplo, mil reais por mês. E o banco só consegue cobrar da pessoa 3.500 por mês. Se a pessoa está falando que só pode pagar mil por mês, o banco, que é a instituição financeira, ela tem que achar um meio em seu sistema para poder adequar as condições que o cliente tem. Porque muitas das vezes a dívida que o cliente tem, ele causou. Só que o culpado também disso foi o banco que deu crédito. Imagina assim, uma pessoa tem um cartão desse. O Bradesco, ele selecionou as pessoas e deram um cartão desse com 150 mil de limite. Esse cara fica desempregado. Esse cara perdeu o emprego. Esse cara teve um problema de saúde na família. Esse cara ficou com alguma doença na família. O que ele fez? Pagou os remédios, pagou o hospital, pagou o carro para buscar o ente querido, teve que comprar medicamentos caríssimos e ele usou o cartão de crédito. Só que depois, ele perdeu a mão das dívidas que ele estava fazendo e ele está devendo para o Bradesco 200 mil reais. Se você pegar aqui a grosso modo, a grosso modo 200 mil reais e você dividir em 120 meses, que é o que o banco geralmente faz, 200 mil reais dividido em 120, o cara tem que pagar 1.666 sem juros. Só que o cliente não pode pagar isso. Ele só pode pagar 1.000 por mês. E esse valor, eu estou parcelando sem juros. Então, se você pegar 200 mil reais e dividir por 420 meses, daria, teoricamente, 476 reais. Isso o cliente conseguiria pagar tranquilamente. Só que um juros para 420 meses, se o Bradesco fosse bonzinho, essa dívida seria 1.200 reais. 1.200 reais vezes 420, o cara vai ficar devendo para o Bradesco 504 mil reais. Isso daqui não tem condição de pagar. Então, o que acontece? Muitas vezes, os bancos não recebem o dinheiro do cliente porque os bancos cometem todas as situações de colocar o cliente em uma situação desconfortável em ponto que o cliente não conseguir pagar uma conta. Porque se o cliente está falando que eu só posso pagar 1.000 por mês e o banco quer que ele paga 1.616, logicamente que ele não vai pagar. E, teoricamente, quando ele faz um acordo desse, de pagar em 420 vezes a parcela, ele está devendo quase 3 vezes o valor que ele devia. Porque vocês sabem, quando o cara deve 150 mil reais, quando chega nesse ponto, o cara aqui já pagou juros do cartão. Então, a dívida real não era 150. Provavelmente a dívida aqui é uns 120 mil. Só que quando ele foi pagando rotativo, refinanciando, parcelando, a dívida foi subindo. 120, 130, 140, 150, 160, 160, 200 mil reais. 200 mil reais o banco quer parcelar. E aí chega nesse ponto que o cara não consegue pagar mais. E aí quando ele fala, eu posso pagar 1.000 por mês, o banco vem contra-ataque. O banco contra-ataca e fala, eu te faço em 420 de 1.200, que é o que eu posso fazer para você. O cara não vai pagar. Então, quando eu vejo isso aqui acontecer, eu fico assustado porque muitas das vezes a gente culpa que o cliente sabotou, que o cliente é isso e tal. Nem todo mundo é assim. Eu tenho vários membros do canal, honestos, pessoas de boa índole, que tinham uma vida financeira regrada, tranquila, e do nada acabou perdendo emprego, ficando desempregado, aconteceu um problema na família, morreu alguém, teve que fazer o funeral, gastar com dinheiro, coisa que não estava preparada, porque muitas das pessoas não têm um dinheiro guardado, e acaba acontecendo esse endividamento. Mas aí, Leandro, eu estou endividado, eu estou devendo. Como que eu saio disso para voltar a ter crédito de novo? É aí que vai entrar o pulo do gato para vocês. Muitas vezes a gente quer pagar a dívida, só que nós não temos condições para arcar com aquilo que o banco está nos oferecendo. Então, você pode fazer uma proposta pelo consumidor.gov, você pode entrar no site do consumidor.gov, você vai lá no site consumidor.gov, você coloca o nome da instituição financeira que você quer, exemplo, Bradesco, cobrança, dívida, e escreve tudo o que está passando. Alguém da área de cobrança do Bradesco vai enxergar o que você está pedindo. E eles vão tentar readequar a situação que você está passando para tentar entrar no jogo. Você não está se negando a pagar. Você quer pagar a dívida, mas nas condições que você pode pagar. E o banco tem que entrar nessa onda para poder aceitar ou não a proposta. O banco não é obrigado a aceitar, mas também você está fazendo o seu papel que ofereceu as suas condições. Vamos supor que você consiga fazer um acordo, pagar a dívida, e essa dívida já está rodando há mais de três anos. Pronto. Tem uma restrição marcada no Bradesco. Você tem uma restrição com o Bradesco devido a essa dívida estar há três anos devendo ao banco. Se eu pagar essa dívida, eu volto a ter crédito novo com o Bradesco, como que eu tiro a restrição interna que existe com o Bradesco referente à minha dívida? Vamos lá. Vocês sabem muito bem que eu fiquei devendo por a DESC 70 mil reais. lá atrás, na época, eu devia 70 mil reais por Bradesco pela empresa. E eu paguei a dívida. Depois de alguns anos, eu paguei a dívida com o valor que o Bradesco ofereceu foi 77 mil reais. E eu paguei 77 mil reais por Bradesco. O Bradesco, então, não iria encerrar a minha conta, não encerrou a minha conta do Prime. Eu fiquei mais uns seis meses com a conta do Prime ativa. E depois eu fui numa agência que não era minha e pedi o encerramento da conta. Fiquei mais ou menos uma meia hora sentado para poder fechar a conta. Fechei a conta de lá para cá. Nunca mais eu tive nada com o Bradesco. Nunca mais eu busquei nada com o Bradesco. Nunca mais eu pedi um crédito, um cartão, nada com o Bradesco. O Bradesco, para mim, é como se ele não existisse com esse banco para mim. Só que eu sei que tem pessoas que gostam do Bradesco, que querem ter relacionamento com o Bradesco. E como que você faz para se relacionar de volta com o Bradesco? Só existe uma forma. Você vai ter que ser carudo. Você vai ter que chegar na agência, ou na sua, ou em outra agência, falar com o gerente, que está de plantão lá na recepção. Você vai contar toda a sua história, a verdade, você não vai mentir. Você vai sentar. Só que é assim, tá, gente? Não chega com medo, não chega querendo colocar que você é um coitado, porque o gerente já está calejado de saber que tipo de gente que nós somos. Então, assim, você vai chegar lá na agência, você vai chegar aqui na agência, você vai sentar aqui, você não vai ver isso daqui assim não, tá? Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Leandro de Vigueira, eu fiquei devendo aqui há três anos atrás, mas eu paguei a dívida. E eu queria ver com você se eu posso de novo abrir a conta para poder ver se eu consigo um cartão de vocês, ter um relacionamento de novo com vocês. Não faça isso. Você não tem que agir assim. você não está fazendo nada de errado. Então, você tem que sair do princípio que você não fez nada de errado. Você tem que chegar na mesa do gerente, olhar olho por olho, frente a frente o gerente, cumprimenta ele, cumprimenta ele, pega na mão do gerente, aperta a mão e aperta a mesa. Não pega aquela mãozinha leve, não. Pega com a mão e aperta a mão do gerente. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia. Olha, seu Jean Carlos, eu sou o Leandro Vieira. Eu, no passado, eu tive um relacionamento com vocês muito bom. Aconteceu isso com a minha família, eu fiquei desempregado, perdi emprego, meu pai morreu, meu irmão ficou doente, acidentado, a moto passou a ser da perna do meu irmão, arrancou uma perna, arrancou um braço. E eu tive que gastar com dinheiro para poder arcar, né, tudo isso daí com o... o meu... com a minha família. E eu acabei ficando devendo para o Bradesco. Só que eu paguei. Eu queria ver com você a possibilidade de eu voltar a poder me relacionar e ter crédito de novo com você aqui. Aí, ele vai olhar o seu cadastro, me dá o seu CPF aí. Ele vai olhar o cadastro e ele vai te dar uma posição. Olha, você pode tentar, eu não te garanto nada, mas nós podemos tentar aqui voltar a um relacionamento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque lá em Ribeirão Preto, a gerente da conta da minha irmã, a minha irmã Alessandra, a minha irmã, o Bradesco, deu para ela um cartão América Express. E todos vocês conhecem a minha irmã. A minha irmã trabalha no Magazine Luiza, ganha 5 mil reais por mês e a aposentada ganha 2.500 por mês. O salário da minha irmã é 8 mil reais. E a gerente do Ribeirão Preto deu uma América Express de Platinum Car para a minha irmã. E o que acontece? A minha irmã tem o América Express com uma renda de 8 mil. E aí ela contou o meu caso, o meu caso, a minha situação, para ela. Ela pegou meu CPF e falou assim para o meu irmão, olha, aqui não tem restrição no nome dele, mas eu vejo que ele ficou devendo para o Bradesco. nós podemos voltar a relacionar, mas eu não posso garantir que ele vai ter crédito. Porque se eu garantir e ele não conseguir, ele vai ficar chateado comigo. Então, o que pode acontecer? A gente pode começar um relacionamento de novo. E lá na frente, eu faço uma defesa para ele. Eu não quis. Eu não quis. Então, existe a possibilidade de você voltar a se relacionar com o banco, mas você precisa ser carudo. Você precisa chegar lá na agência e falar com o gerente a verdade que aconteceu, porque não tem outra situação. Não adianta você querer pagar a dívida do Banco Central, tirar o SCR, tirar consultas, pagar consultas, pagar um estritório de advogados para poder... Cara, não vai resolver nada. E eu te garanto, com toda propriedade, não vai adiantar nada para você. Você pode pagar qualquer pessoa para tirar seu nome do SPC, para pagar consultas, apagar as consultas, tirar nome do SCR. Não acredite nisso. Primeira premissa é que o banco não é obrigado a te dar crédito. Segunda premissa, o banco vai analisar o seu histórico interno. E nenhum advogado, juiz, sistema, vai invadir o sistema do banco para poder falar para o banco se você tem ou não crédito. Portanto, você não tem que cair nessa onda que essas pessoas falam isso, que se você limpar o nome do SCR, você vai voltar a ter crédito na praça. É mentira. Isso é mentira. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte, nós podemos voltar a ter crédito na praça. Nós podemos voltar a ter crédito na praça, desde que você tenha condições normais para voltar a se relacionar com o banco. e aí Tchau.